Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Um homem morreu em um acidente de trânsito no final da tarde da terça-feira em Pelotas. A colisão envolveu um carro, uma motocicleta e dois ciclistas. O SAMU foi acionado e prestou os primeiros socorros. Os agentes de trânsito estiveram no local para orientar os motoristas. A forma como ocorreu o acidente ainda é desconhecida. O resultado da primeira chamada do Pro-ONI foi divulgada hoje na internet. Aqueles que foram pré-selecionados terão desde a quarta-feira até o dia 14 para fazer a matrícula. Os estudantes devem comparecer às instituições com os documentos que comprovam as informações prestadas na ficha da inscrição. E a Petrobras anunciou alta de 0,59% no preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias. Vale-nos para esta quarta-feira para R$ 1,507. Além disso, a estatal manteve sem alteração o preço do diesel em R$ 2,019, conforme a tabela disponível no site da empresa. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com